A vida do Francisco nunca foi fácil. A fome e a pobreza que enfrentou no Maranhão o obrigaram a procurar um lugar melhor. Lá no Maranhão é bem pesado mais. Aí eu vim pra cá, pra mim, atrás não é vida melhor, né? Porque lá não tem serviço pra gente trabalhar. Há cinco anos ele vive com a mulher, Rosiane, e os seis filhos em Senador Canedo. Os gêmeos Gabriel e Manuela, de um ano e seis meses, Josué, de sete anos, Moisés, de oito, Lucas, de onze e Ezequiel, de doze anos. Depois que perdeu o emprego em junho desse ano, a situação, que já era difícil, ficou ainda pior. A dificuldade é no alimento, né? Porque fica faltando. Algumas pessoas aqui já me conhecem, o Saragô é em sexta base, mas acaba rápido, né? A geladeira está sempre vazia. Pra hoje, só um pouco de sal. Tinha dia que nós comíamos só fubá de milho. Todos os santo dia eles me diziam assim, mãe, eu não quero mais não. Eles me feiam o jeito de comer, não tem outra coisa. Como se já não bastasse toda a dificuldade financeira que a família enfrenta, eles também vão ter que sair dessa casa, onde eles vivem há seis meses. A casa é bem simples, tem apenas três cômodos e o aluguel aqui é de duzentos e cinquenta reais. Tá tudo pago, tá certinho, mesmo com todas as dificuldades. Só que a dona da casa, do imóvel, disse que um familiar dela tá vindo da Bahia e ela quer que eles saiam pra que esse familiar more aqui. O Francisco até procurou outros imóveis aqui pertinho, outras casas, mas o aluguel mais barato que ele encontrou foi de quinhentos reais. Impossível pagar isso pra quem tá sem emprego e não consegue sequer trazer alimento pra dentro de casa, não consegue um bico, não consegue nada. Importante o meu trabalho porque eu preciso pagar o aluguel, a energia, a água e a despesa de casa, que somos oito pessoas, seis crianças e dois adultos. Como os filhos pequenos ainda não vão para a escola, Rosiane não consegue sair para trabalhar. Os quatro filhos mais velhos que estudam se revezam na hora de usar o celular do pai para assistir às aulas online. Uma dificuldade danada. As crianças maiores dormem juntas nesse quarto. Os gêmeos, o Francisco e a Rosiane, dormem nesse outro quarto. Francisco conta que já passou muitas noites em claro pensando numa saída. Tem noite que já passei sem jantar, almoçar e reservando, né? Deixando só mais pra eles porque eles não entendem, aí são crianças e não vão entender. Nós somos grandes, nós temos que entender que deixamos pra eles, né? Receber doações de alimentos ajuda muito. Mata a fome por ao menos mais um dia ou dois, quem sabe? Mas o que o Francisco quer mesmo é um emprego. Ele também precisa encontrar uma nova casa para morar com a família e com urgência, de preferência em Senador Canedo. E aí nós estamos imaginando, sabemos por onde nós vamos. E aí pedimos ajuda, que o povo veja a nossa situação. Primeiro o trabalho meu que eu quero trabalhar. Se tiver alguma empresa que precise de serviço de jardinagem, se trabalhar. Com qualquer outro serviço também, exalador, que precisa trabalhar. Não pode ficar parado porque a despesa está bem complicada pra mim. E aí E aí E aí E aí Obrigado.